Olá, muito boa tarde! Sexta-feira 13, a bruxa tá solta na região. Você vai ver na edição de hoje, detento morre após briga no presídio estadual aqui de Erechim. Servidores da Brigada Militar aposentados fazem mobilização em frente ao 13 BPM. E também nos destaques de hoje, idosa é atropelada no centro aqui da cidade, homem é preso com drogas no bairro aqui de Erechim. E acidente grave deixa motociclista ferido. Ele faleceu agora, nem manhã, na RS-480. Esses e outros detalhes no Bom Dia Notícias a partir de agora. Olá, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Para ficar bem informado do que acontece aqui em Erechim. Olha, a gente já começa o Bom Dia Notícias de hoje falando para você que uma briga no presídio estadual aqui de Erechim entre dois presos terminou com a morte de um detento. O caso aconteceu na manhã de ontem. Um detento morreu durante uma briga no presídio estadual de Erechim na manhã desta quinta-feira. Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, o fato aconteceu na cela de número 17 da Galeria B da Penitenciária, por volta das seis e meia da manhã. A vítima foi identificada como Gessé Trindade Fagundes, que foi encontrado pelos agentes, ferido possivelmente com golpes de uma faca artesanal, que foi apreendida. Gessé estava preso por diversos crimes, entre eles tráfico de drogas e roubo. Ele chegou a ser socorrido e levado até o Hospital Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Conforme a SUSEP, o suspeito do crime é o detento Laurida Rosa, que foi isolado. Ele já responde por outros crimes de homicídio, inclusive condenações. Em nota, SUSEP disse ainda que está investigando o caso. E a gente já vai direto para o site do Jornal Bom Dia, porque assaltantes armados fizeram um casal de reféns lá em Sertão, viu? O destaque é lá do site do Bom Dia. Olha, um casal viveu momentos de medo ao ter a casa invadida por bandidos. Na madrugada desta quarta-feira, em Sertão. De acordo com as poucas informações sobre o fato que foram divulgadas, mas foram apuradas pela reportagem do Bom Dia, quatro criminosos armados teriam entrado numa casa, rendido e amarrado dois moradores e passado a revirar o local em busca de objetos de valor. Na sequência, o quarteto fugiu, levando diversos materiais. No início da manhã, as vítimas conseguiram se libertar e acionaram a Brigada Militar, que encaminhou o casal para o registro na Delegacia de Polícia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Mas temos mais destaques para você. Olha, uma idosa foi atropelada no centro aqui de Erechim. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, na rua Joaquim Brasil Cabral, no centro da cidade, quando a idosa, de 78 anos de idade, foi atropelada por um automóvel modelo Mitsubishi Rondler. A mulher ficou ferida e foi levada ao Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico. A motorista da caminhonete realizou o teste do etilômetro, com resultado negativo para embriaguez. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado. Nós temos mais destaques para você. E aqui em Erechim, mais uma vez, um homem foi preso com drogas em um bairro aqui da cidade. Olha, o caso aconteceu aí na noite desta quinta-feira, do loteamento Vale Verdes, no bairro Esperança, quando os policiais suspeitaram aí de um homem. Ao abordar o mesmo, os policiais encontraram com ele uma porção de maconha. Diante dos fatos, a Brigada Militar registrou o fato através de um termo circunstanciado. O rapaz, que tem 22 anos de idade, logo após ser ouvido, acabou sendo liberado. Ele também foi enquadrado na lei aí, que fala sobre o pessoal ser portador, usuário apenas de droga e não tráfico. Muito bem, nós temos mais destaques. Olha, um motociclista ficou ferido em um grave acidente na RS-480. Um fato aconteceu no início da tarde de ontem. Agora pela manhã, a nossa reportagem, que ainda está levantando a informação e os detalhes, confirmou que esse motociclista faleceu. Nós vamos aí saber como é que foi a reportagem do Natan, que ele preparou ontem ainda. E na sequência, a gente traz mais detalhes para você. Um acidente de trânsito deixou o motociclista gravemente ferido na BR-480, no bairro Jabuticabal, sentido Erechim a Barão de Cotegipe, na manhã desta quinta-feira. A colisão foi entre um carro com placas de Barão de Cotegipe, que, segundo populares, teria invadido a pista contrária na curva e acabou batendo na moto com placas de Barra do Rio Azul. Devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista foi levado até o Hospital Santa Teresinha para receber atendimento médico. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Erechim. O motorista do carro não ficou ferido. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. Muito bem, então, olha, logo mais nós vamos trazer uma reportagem com mais detalhes falando, infelizmente, do falecimento deste motorista na RS-480 aqui em Erechim, que aconteceu aí nesta madrugada, ele que se envolveu nesse grave acidente. Ao longo da nossa programação e no Jornal da Segunda-feira, no Minuto Bundo, no Bom Dia Notícias, nós vamos trazer para você os detalhes. Bom, agora a gente vai falar sobre uma mobilização que está acontecendo em frente ao 13 BPM desde as primeiras horas da manhã. O Natan Bretenbach conversou, entrou ao vivo com a gente por volta das 10 horas da manhã aqui nos estúdios e conversou com os servidores. Nós vamos acompanhar um pouquinho agora desta fala dele para se entender um pouco melhor dessa mobilização. Oi, Leandro, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. Exatamente isso que você falou, uma manifestação de policiais da Brigada Militar, tanto da reserva quanto os já da ativa. Se trata aí a manifestação, o pacote que vai contra as aposentadorias dos policiais e também contra medidas do governo Leite para a carreira destes da Brigada Militar. Eu vou conversar com o Laudir, que é a oficial reserva da Brigada Militar. Do que se trata essa manifestação e qual o principal motivo que vocês são contra? É mostrar, em primeiro lugar, o descontentamento, porque a gente não concorda com esse pacote de medidas do governo, porque ele vem só a prejuízo da nossa categoria de tenente ao soldado. Isso aí que a gente está brigando não é nem por aumento, é para manter o que aquilo a gente lutou por 30 anos, e já faz 20 anos que a gente está lutando para não perder. E entra governo, sai governo, e sempre as categorias mais baixas, mais prejudicadas, sempre. Bem, a gente estava reparando aqui, se vocês notarem atrás, tem policiais militares, também tem da Polícia Civil e dos bombeiros que estão aqui apoiando esta manifestação. Vocês começaram que horas? E antes a gente conversava, né, que vocês estão esperando, aguardando uma resposta lá de Porto Alegre, da capital, sobre este assunto. Tem uma previsão de continuar? Tem, tem uma previsão de continuar. A gente está aguardando algum contato lá da capital, para... já está acertado que no dia 17 nós vamos aqui para Porto Alegre, já tem um ônibus lotado, e vamos ficar à Assembleia até o tempo que tiver que ficar lá. Nós queremos uma solução que seja favorável, que não nos tire o nosso direito. Nós não queremos nem aumento, o Trump de aumento é nada. Só que não nos tire aquilo que a gente conquistou durante 30 anos. Luta de sacrifício aí, com sangue e com vidas. Muito bem, o que que, na observação de vocês, assim, conversando nesta manifestação, o que que vocês reparam, e a gente vê agora até uma manifestação acontecendo aqui atrás, o que que vocês acreditam que seja a pior coisa nesta medida, dessa proposta aí do governo? Olha, o que é melhor do Rio Grande do Sul, que a gente entende pelo Brasil, é a segurança, que o pessoal está procurando muito e sempre se lutou por segurança. E segurança não é de graça, segurança é cara. E o seu governador, quando chegou, ele sabia disso. E com mais uma ressalva que a gente fala, esse governador não sabe nada de pagamento de salário da Polícia Militar. Quem levou, por exemplo, o comando. Quem leva pra lá, são os oficiais de alta patente. Então, se nós não fomos chamados pra debate, pra dizer, olha, é assim, é assado, então, como é que vão aceitar com ela abaixo? Não vão aceitar. E a Brigada é um braço armado, que estão tentando desarmar, e nós vamos lutar até o final. Se tiver que fechar os quartelos, vamos fechar. Se tiver que ficar lá na Assembleia, vamos ficar. Agora, não vamos aceitar, sim. Não vamos aceitar. De joelho do chão, nós não vamos aceitar. Nós somos galo e luxo, somos brigadiantos, lutamos 30 anos defendendo a sociedade, e não vai ser agora que nós vamos parar. O principal direito que vocês pedem aqui é quanto à aposentadoria. Quais são as principais medidas que vocês são contra a proposta? É o aumento da Previdência, que inclusive já foi aprovada em Brasília, e o governador diz que vai cumprir a Constituição do Estado, não sei, a Constituição do Estado é menos que a Constituição Federal. Então, nós não vamos aceitar isso aí. Se ele, porventura, passar o pacote, além da brigada parar, nós vamos entrar na Justiça, vamos buscar nossos direitos. Não vamos aceitar isso aí. Então, a disparidade é muito grande pela proposta que está lá, e ele não aceitou ainda a nossa contraproposta, que o presidente Santelano apresentou, e nós vamos lutar por isso aí. Nada contra as outras categorias, que já estão conquistando os seus espaços lá, as suas reivindicações. Agora, nós não queremos perder o que é nosso. A gente conversava antes, vocês vão a Porto Alegre na terça-feira, é isso? Qual a principal importância de ir até lá e se unir com toda a classe? É a medida de pressão. Pressionar o governo, falar com os deputados lá, na hora de pedir voto, eles vêm aqui, nós não estamos negociando voto, nós queremos nosso direito mantido, e não vai ser essa gente que vai tirar. Bom, a gente vê aqui que tem a manifestação ocorrendo atrás, antes até eles estavam cantando hinos aqui, a gente continua acompanhando pela TV Bom Dia, toda a repercussão ao longo do dia, e se a classe vai continuar fazendo os protestos aqui, Leandro. Muito bem, né? Tá aí então, olha, fica mais uma vez, eu destaco aí o nosso apoio, a mobilização dos policiais militares, dos policiais civis, dos professores, todas as categorias que brigam aí para manter os seus direitos, né? Eu também acho que o governador não devia cortar das classes de segurança e saúde e educação aí, e sim dos próprios cofres, né? O governo não precisa ter tanta secretaria de Estado, tanto secretário, uma máquina lá em Porto Alegre tão inchada, uma assembleia tão inchada de assessor, né? Eu acho que o governo podia cortar mais nos políticos e menos na população. Olha, nós vamos seguindo com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo agora para você a informação, uma matéria muito legal. Olha, começou anteontem, aí foi aberto oficialmente o Natal Luz do Pelotão Rodoviário aqui de Erechim. A iniciativa acontece para o terceiro ano consecutivo, e foi muito legal. Te liga! Já se tornou mais uma tradição de Natal em Erechim. Pelo terceiro ano, o posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar ganha luzes e enfeites de Natal. O objetivo é lembrar os condutores que passam pela RS-135, uma das mais movimentadas no norte do Estado, que este é um período de festas e de paz no trânsito, e que é preciso ter paciência e respeito. A ideia iniciou-se lá em 2017, porque nós estávamos com uma mortandade muito grande no trânsito. E aí a gente percebia que fazendo somente a nossa fiscalização, a gente não estava atingindo o objetivo, no máximo empatando. Então nós resolvemos inovar, tentar mexer na sensibilidade das pessoas, fazendo com que, ao passar por aqui, pelo Pelotão Rodoviário, elas entrassem no clima natalino. E isso repercutiu positivamente lá na rodovia. Então nós tivemos um 2017 e 2018 sem nenhum acidente, no período que as luzes ficaram instaladas. Então isso provar ou não, não sabemos, mas os números mostram. Então vamos esperar que este ano, a partir de hoje, as pessoas tenham uma viagem tranquila, um feliz natal, e que respeitem, dirijam por si, pelos outros, e que sempre tem alguém em casa esperando. A iniciativa neste ano, além de trazer uma boa ideia para o trânsito, também reuniu a comunidade em clima de natal. Em uma abertura, ao lado do Posto Iluminado, que contou com um show de acrobacias aéreas, e apresentações musicais. Eu canto e você me encanta, palavras da alma, coração é quente. Este ano nós resolvemos fazer ele de uma forma diferente. Além das atrações, das luzes, que é o nosso normal, que a gente sempre faz, sempre fez, e este ano nós inovamos e trazendo alguns shows, e também como uma mateada, a arrecadação de alimentos e brinquedos, e roupas para as crianças carentes. Então, eu acho que vai ser bem legal. E para a festa de Natal ficar ainda completa, o que não poderia faltar aqui na PRE de Erechim, é ele, o Bom Velhinho, Papai Noel, que chegou aqui em Erechim, em uma caminhonete enfeitada, do comando rodoviário da Brigada Militar. O Bom Velhinho chegou e acompanhado de mais Papais Noéis, que vieram de moto. No palco, recebeu o broche de Papai Noel Oficial das Estradas do Rio Grande do Sul, e depois fez questão de receber os pequenos e suas cartinhas. Após a abertura do Natal Luz e Rodoviário, o Natal Cultural na Estrada e na Vida, que nós denominamos esse nome esse ano, ele vai permanecer até o dia 6 de janeiro, com algumas atrações. Nós não teremos mais shows, mas nós vamos ter os brinquedos, nós vamos ter ali o Globo de Neve, que as crianças vão se divertir muito. Podem vir visitar, que serão bem recebidos. Bacana, né? Legal demais. Gente, olha, o Natal vai aí, continua lá as luzes ligadas, viu? Vale a pena você ir lá visitar, tá bem bonita essa iniciativa da P.R. Vamos para as informações do Querência, agora as promoções? Olha, hoje as promoções do Mercado Querência, nessa sexta-feira. Olha, manga, R$ 1,69 o quilo. Melão espanhol extra doce, R$ 1,49 o quilo. Pernil suíno com pele, R$ 9,98 o quilo. Refri Flyers, 2 litros, R$ 3,48. Bombon Nestlé, caixa de 251 até 300 gramas, R$ 6,99. Cerveja Skin Latão, 473 ml, R$ 2,38. Se beber, não dirija. E na melhor hora, após as seis da tarde, no Supermercado Querência, você encontra Alcatra com osso, apenas R$ 22,98 o quilo. Passa lá e confira. Supermercado Querência, aqui em Erechim, em três endereços. Na Rua João Pessoa, perto do Colégio Coelho Veríssimo, no centro aqui de Erechim, na Matriz. Também nos bairros Aldorioli e Jabuticabal. Supermercado Querência, ofertas todos os dias, todas as horas, para você. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia. E agora a gente vai falar, olha, começa no próximo dia 17 o pagamento do IPVA 2020. Os motoristas que pagarem agora vão ter um desconto. Te liga. Quem deseja aproveitar o desconto na hora de pagar o IPVA deve ficar atento. A antecipação do imposto vai de 17 a 30 de dezembro. E o desconto máximo pode chegar a quase 25%. Tem essa modalidade de pagar até o dia 30. A expectativa é que se recolha em torno de R$ 850 milhões, com essa antecipação. 3% é o desconto automático oferecido pelo governo. Somado a este benefício, ainda existem outras duas modalidades. O programa Bom Motorista é para quem respeita as leis de trânsito. Proprietários de veículos que não tomaram multa nos últimos três anos ganham desconto de 15% no IPVA. Em caso de dois anos, o valor cai para 10%. Um ano, 5%. O Bom Cidadão faz parte do programa Nota Fiscal Gaúcha. No Rio Grande do Sul se adotou a sistemática de dar um desconto no IPVA que pode chegar até 5%. Então, incentiva a se pedir nota fiscal nos estabelecimentos colocando o CPF. Tem mais de um milhão de cidadãos cadastrados no Rio Grande do Sul. O desconto depende do número de notas obtidas. Acima de 150 significa o abatimento máximo, 5%. Os dois programas valem também para quem deseja pagar o IPVA parcelado ou à vista. O parcelamento é feito em três vezes. A parcela de janeiro tem 3% de desconto, a de fevereiro 2% e a de março 1%. A última opção é quitar o IPVA em abril, sem o desconto de 3% por antecipação e à vista. As datas variam de acordo com o número final da placa do veículo. O contribuinte e o proprietário não precisam procurar a receita estadual, só no caso de uma dúvida muito complexa. Fora isso, ele pode se dirigir aos bancos credenciados, tem seis bancos credenciados, consegue acessar direto de casa com a placa do veículo, mais o Renavã, saber os valores e paga sem precisar de deslocamento. Só paga o imposto donos de veículos fabricados a partir do ano 2000. A expectativa da Secretaria da Fazenda do Estado é arrecadar 3,1 bilhões de reais com o IPVA 2020. Em caso de dúvidas, é só acessar o site. www.ipva.rs.gov.br Olha, e cresce o número de indústrias da moda no Rio Grande do Sul. A capital Porto Alegre, na capital Porto Alegre, foi onde aconteceu o maior crescimento. Por isso, a nossa reportagem da TVA traz os detalhes. 426 indústrias de vestuário e mais de 1.700 empregos. Esses são os números da moda em Porto Alegre. Um setor que movimenta mais de 50 bilhões de dólares por ano no Brasil. E é terreno fértil para a economia criativa. No Ateliê da Cruz e no projeto Cruzando Ideias, roupa usada não vai para o lixo. É reaproveitada. A proposta do Ateliê é trabalhar com materiais descartados da indústria têxtil e dar uma nova cara com qualidade e criar um produto que seja moderno. Eu, como estilista, crio as peças e elas têm aprendido a costurar de uma maneira como o slow fashion manda, digamos assim, de maneira artesanal, bem cuidado. Em vez do velho e bom jeans, como chamam, ir para o lixo, eles vêm aqui para a ONG e a professora, então, cria modelos. Mensalmente tem moldes diferentes que ela ensina as pessoas a fazer mochilas, bolsas, chinelos, árvores de Natal, tudo, 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 só usando brim. E por que não transformar a capital gaúcha numa capital da moda? Pois essa é a ambição do projeto Moda Alegre, organizado pela Prefeitura. O objetivo do projeto é transformação social, a gente trabalhar o autoempoderamento da mulher, a gente trabalhar a inclusão, trabalhar o acolhimento, a empatia, mostrar o trabalho que já existe dentro da comunidade, que muitas vezes, por questão financeira, não chega aqui no centro da nossa capital. Através da moda, o projeto busca estimular a geração de emprego e renda, especialmente em comunidades da periferia. Em projetos sociais como esse aqui no Morro da Cruz, por exemplo, tem muita gente aprendendo a costurar com a expectativa de ganhar um dinheirinho com isso. Sou dona de casa, né, então ficava só em casa, então eu não sabia costurar assim, né. Tem expectativa de fazer da costura uma fonte de renda? Sim, eu já faço. E agora eu fiz a minha carteirinha de atesã e estou agora me encaixando nas feiras para poder levar o meu trabalho de costureira. Para mim a costura é uma terapia, é uma coisa, eu me sinto muito bem, adoro costurar. E para incentivar essa paixão pela costura, o Moda Alegre planeja algumas ações. Entre elas, desfiles, oficinas, aulas através do Pacto Alegre das Universidades, do Senac, do Senai, para as pessoas da comunidade que têm vontade de se profissionalizar. Vamos fazer feiras, a gente tem o sonho e a vontade de fazer a Semana da Moda em Porto Alegre. Mas até chegar a Semana de Moda tem um longo caminho. Na próxima terça, dia 17, o trabalho das costureiras do Morro da Cruz é que vai estar na passarela. Agora realmente é o start, que é o desfile, é onde elas do Morro vão desfilar as roupas e os acessórios para se apresentar e realmente a janela ser aberta. Esse vai ser um dia muito importante para nós, dia 17. Vai ser um marco, né? Muito bem, agora tem aquele recado importante. Olha, a compra, venda e locação de imóveis, você já sabe, é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Visite agora mesmo a Solar Imóveis na internet, no celular ou então presencialmente lá na Avenida 7 de Setembro. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Telefone para contato 54359-8630. Está aqui embaixo, ó. 54359-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, gente. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente vai trazer os detalhes do Atlântico campeão da Liga Gaúcha de Futsal, hein? Pela primeira vez. Te liga! A Associação dos Contabilistas deseja que neste Natal o amor e a esperança aqueçam seus corações e o ano novo traga grandes realizações e muitas felicidades. Que não falte a boa comida e os ricos presentes, mas principalmente que haja saúde, alegria e bons sentimentos para compartilhar. E que cada um de vocês celebrem esta festa junto com suas famílias ou daqueles que mais amam. Feliz Natal e um próspero ano novo para todos! Saiba como acessar o Jornal Bom Dia Digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em Instalar e aguarde. Após instalar, clique em Abrir. Você então poderá adquirir a edição à bolsa clicando em Mais detalhes. Clique em Comprar abaixo de Não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em Continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em Baixar e leia o seu Jornal Bom Dia Digital diariamente. O Poder Público de Barra do Rio Azul parabeniza a população barra azulense pelo comprometimento na evolução do município no decorrer deste ano. 2019 foi um ano de muitas lutas e vitórias graças ao empenho de cada um. Agradecemos a todos os secretários e vereadores, pois uma administração funciona como uma orquestra, onde cada um tem um papel importante e a evolução do município se deu por conta deste fator. O empenho de cada um em seu setor. Desejamos a todos boas festas e um ano novo ainda melhor. Soma. Ato ou efeito de combinar. A reunião de partes que formam um todo. Uma totalidade. Para Aurora Alimentos, assumem o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria, a soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Essa é a história da Aurora. A história de todos nós. Uma prova de que cooperar dá resultado quando pessoas vêm antes dos números. Quando gente conta mais que tudo. Ontem, hoje e no futuro, somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos. A soma de todos nós. A Duflo Marcas e Patentes deseja que este Natal do Senhor seja de plena alegria para você e sua família. Que o amor e os bons sentimentos que afloram com o nascimento de Jesus prevaleçam sobre o troca-troca de presentes. Que o Senhor o abençoe e aos seus lhe conceda um ano novo cheio de saúde e realizações. Boas festas! Ouvidoria Legislativa. A Câmara quer ouvir você. Sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias a respeito dos serviços prestados pela Câmara de Vereadores de Erestim. Entre em contato pelo e-mail, telefone pessoalmente ou pelo site erestim.rs.legi.br para mais informações. Ouvidoria, ligando você e o Poder Legislativo de Erestim. Que este Natal seja cheio de alegrias, harmonia e tudo o que nossa caixinha de sonhos nos faz acreditar. Que as bênçãos do Menino Jesus sejam luz sobre os homens. A Não Mais Pelos deseja a todos os amigos e clientes um feliz Natal e um próspero ano novo. Venha conhecer uma nova loja de persianas e cortinas em Erestim. Espaço New. Persianas de alta qualidade, excelentes acabamentos. Com ótimos preços e condições de pagamento. Venha fazer uma visita ou agende já um orçamento que iremos até você. Neste final de ano, o Poder Público de Centenário deseja a toda a população os sinceros votos de paz, esperança e comunhão. Para que o fim de 2019 seja inesquecível assim como o ano que se inicia. Natal é tempo de fé, paz e esperança em um mundo melhor. É tempo de perdão, reconciliação e mais importante, de união. Pois somente unidos conseguiremos deixar centenário a cidade de nossos sonhos. Para todos, um Natal de amor e um novo ano repleto de fé e de união. Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal Permanente da LBV. Acesse lbv.org.natal e colabore. Neste ano de 2019, novas conquistas viraram realidade, em virtude da força do nosso trabalho e na confiança de nossa capacidade. Esta força venceu obstáculos e plantou alicerces sólidos para o desenvolvimento do nosso município e a construção do futuro para a nossa cidade. Agradecemos a população de Barão de Cotegipe pelo apoio recebido. Que Deus traga para cada um de nós o amor no coração e no pensamento. Não só neste ano novo, mas por todo o sempre. Nossa cidade vive momentos de realizações e novas expectativas. A Prefeitura de Barão de Cotegipe deseja a todos um ano repleto de luz, amor, saúde e prosperidade. O Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos urinários, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem internação, sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Nonnemacher e Dr. Henrique Nonnemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários. Santa Mônica, na rua Itália. Fone 3522 0500. Que neste Natal, uma atitude de carinho possa fazer um focinho feliz. Doe amor, compartilhe esperança, adote, faça a diferença. Faça feliz um vira-lata. Desejamos a todos, amigos e clientes, um uau-uau ou um miau-miau. Natal de amor. Fraternidade entre os humanos e um ano novo saudável e próspero com a mais ração. Esperamos por vocês. Vem pra Morango ficar ainda mais linda. Nosso atendimento é personalizado e dedicado a bem atender nossas clientes. Estamos na Avenida 15 de Novembro, 158. Siga a gente nas redes sociais, arroba Morango Underline Oficial e fique por dentro das novidades. Vem ser linda na Morango! Desejamos que neste Natal, a luz que guia o mundo possa também clarear os seus sonhos. Que os anjos acampem em seu redor, aliviando e restaurando suas forças, para sempre te protegerem e ampararem nessa longa caminhada da vida. Estamos felizes em compartilhar desse momento especial, pois cada dia fazemos novos amigos e a cada um um pouco mais. Feliz Natal e um venturoso ano novo. Desejamos a todas as famílias. O Natal já está chegando e com ele muitos presentes. E você, papai, mamãe, titio e titia, que vai ajudar o Papai Noel, fique tranquilo, porque o Feirão de Brinquedos no Centro de Erechim já está aberto. No Feirão de Brinquedos você encontra jogos pedagógicos, carrinhos, bonecas, bicicletas, moto e carro elétricos, carro de pedal, piscinas e muito mais. Só aqui no Feirão de Brinquedos você encontra LOL Tipo 2 com 50% de desconto. E toda a linha de brinquedos da Imaginex também com 50% de desconto. Venha conferir as super ofertas do Feirão de Brinquedos, horário de atendimento, das 9 da manhã ao meio-dia e durante a tarde, das 2 às 8 da noite. Já no sábado, das 8 e meia ao meio-dia e da 1 e meia às 5 da tarde. Venha aproveitar as super ofertas do Feirão de Brinquedos, na Avenida 7 de Setembro, no prédio da Antiga Ema, número 1051, bem no centro, aqui de Erechim. O Poder Executivo de Aratiba agradece a todos os munícipes, secretarias municipais, vereadores e parceiros, que no decorrer deste ano foram comprometidos com o município, pois não há como fazer uma boa administração sem ter pessoas comprometidas com as ações que beneficiam nossa comunidade. Feliz Natal e um próspero 2020! A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos. Além de tudo o que você precisa nos sistemas de energia solar. O Poder Executivo de Itatiba do Sul agradece a todos que direta ou indiretamente se empenharam e se dedicaram para que nossos objetivos em 2019, enquanto gestão, fossem alcançados. Estamos sempre trabalhando para proporcionar dias melhores para nossos munícipes. Boas festas! Em cinco décadas, muita coisa mudou. Percorremos uma longa jornada sempre buscando o melhor para o nosso associado. Distribuímos e geramos mais que energia. Fornecemos conquistas. Entregamos mais que internet. Aproximamos gerações. Em 2019, completamos 50 anos de fundação, com a certeza de que só temos a agradecer. Pelas conquistas, pelas lutas, pelo nosso futuro. Creeral, 50 anos de energia para melhorar a vida. Mais um ano se finaliza e com ele muitos sonhos realizados. Outros que ficaram para realizar no próximo ano. Esta foi uma dinâmica do município de Três Arroios. O Executivo Municipal agradece aos secretários, vereadores e munícipes que fizeram deste município um polo empreendedor. Elevando nossa qualidade de vida. Tenha um Natal abençoado e um ano novo com muitas realizações. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Alô, segurança, vai da briga. Ouça o que esse apaixonado diz. Oi, amigos! Nós somos da banda Passarela. Gente, nós estamos passando aqui para desejar a você um Feliz Natal. Um ótimo ano novo. Alegria, paz e realizações. E que a gente possa fazer muitos amigos nesse ano novo que está vindo. Está certo? São os votos da banda Passarela a você. Esse ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos pássaros pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, vou vim cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, vou vim cada amanhecer. Como todo dia nasce, vou vim cada amanhecer. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio. E também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Muito bem, voltamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos direto lá para a edição digital impressa do Bom Dia desta sexta-feira. E na capa do Bom Dia, o Atlântico é tetracampeão. Na verdade, é campeão da Liga Gaúcha de futsal. Tetracampeão gaúcho de futsal. Porque ele venceu três vezes a Série Ouro. E com o racha da federação em 2017, venceu uma vez a Liga Gaúcha. Portanto, o Atlântico venceu quatro vezes o Estadual Gaúcho. Mas pela primeira vez a Liga Gaúcha. Agora, o time é o único a vencer as duas competições da Gaúcha de futsal. As duas maiores competições gaúchas de futsal. Olha, está na capa do Bom Dia. A gente daqui a pouquinho vai chamar a matéria para você para explicar melhor. Também os destaques, a magia do Natal, brilho e encanto lá na RS-135. Daqui a pouco. Na coluna Pentefino, Santa Terezinha obtém vitória na Justiça sobre contratação de médicos. Já na página três, problemas de refinaria podem causar reflexo em obras aqui de Erechim. Na página quatro, a opinião do leitor. E na cinco, o Natal Luz do Pelotão Rodoviário leva brilho e encantamento à RS-135. Já na página seis do Bom Dia, você vê ainda a opinião do leitor. E na sete, se crede no Estado, inaugura mais uma agência em Minas Gerais. Já na oito, o Bom Dia apresenta para você, na oito e na nove, a colunas do Salus Locke, Olhos de Águia. E na página dez, o destaque de hoje fica para a educação. Uri desenvolve projeto na UBS Presidente Vargas. Além disso, Uri e Unimed Erechim ampliam parceria. Na doze, você encontra Balanço no Alto Uruguai, Emater Ascara Valia 2019 e destaca a parceria dos municípios. Já em centenário de... Tem uma matéria sobre isso aqui, do Balanço da Emater? Ah, muito obrigado por me lembrar, Marcão. Vamos chamar então, porque a Isabel se abre e conversou com o Presidente da Emater. E nós vamos ver agora, no digital, essa fala dela. Estamos aqui hoje, então, nesta grande região de Erechim, trazendo em nome da nossa Emater do Rio do Sul, também da nossa Secretaria da Agricultura, nosso secretário Cubate Filho, nosso governador. Enfim, a Emater participando ativamente das ações no campo, estando mais próximo aos municípios. Então, estamos aqui hoje em Erechim, nesta grande região, nesses municípios todos que compõem o nosso escritório regional aqui de Erechim, para fazer uma prestação de contas para as lideranças, prefeitos, secretários de agricultura, líderes municipais e também para ouvir, para levar daqui também algumas informações, algumas solicitações, fazendo assim uma radiografia regional, digamos, para saber onde devemos atacar com mais assertividade. Então, esse é o objetivo da nossa vinda aqui, estar mais próximos aos municípios e também valorizar a atividade da nossa Emater aqui nesta região. Emater que está em 100% do Estado do Rio do Sul, em 497 municípios. Então, imaginem, nós que temos a missão de promover o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio do Sul, toda essa capilaridade, todo esse propósito que nós temos, de uma maneira muito eficaz, transformar e ajudar muitas famílias a se desenvolverem e, por consequência, desenvolver as comunidades, os municípios e o Estado como um todo. Então, esse é o grande objetivo de estarmos aqui em Erechim, nesta grande região, neste dia. Muito bem, está aí a fala da Isabel, falando sobre esse balanço da Emater aqui no Alto Uruguai Gaúcho, com o presidente da Emater. Olha, em centenário, dia para unir toda a comunidade, na página 13. E na 14, estudantes visitam crianças em hospital aqui de Erechim. Muita alegria, tá bom? Olha, nos classificados do Bom Dia, as variedades e na região, profissionalização do campo para garantir o futuro. Já em Áurea, muita solidariedade e espírito de Natal. Na página 20, mais destaques para você aí, Machadinho, pro aéreo de forma, novas turmas do município. E também, na segurança, briga no presídio termina com detento ou assassinato. Olha, daqui a pouquinho, depois das variedades ainda, a gente tem o esporte, mas eu falo para você na sequência, porque antes a gente traz o Igor Miller com a sua opinião. Te liga! Então, amanhã será dada início aí em Aratiba, será feita uma cerimônia em que se dará início às obras de asfaltamento da RS-420, que liga o município, então, de Itá, a Santa Catarina. Eu volto a falar nesse assunto porque acho que é um dos mais importantes nesse momento e também por uma situação que a gente vive aí, tanto no Estado e no país, que é esse caos da gestão pública brasileira. E, ao contrário disso, a gente vê aqui no Alto Uruguai muitos bons exemplos de gestão, de administração pública, fazendo com que o recurso público efetivamente dê resultado para a comunidade e seja o diferencial no desenvolvimento dos municípios. E isso está ocorrendo aqui. E essa obra é um exemplo disso. Quer dizer, é, sem dúvida, um projeto muito arrojado. Essa rodovia não é competência do município, é competência do Estado. Então, é um projeto realmente arrojado que a comunidade abraçou, enfim, que o governo de Aratiba abraçou e está colocando em prática. Sem dúvida nenhuma, o asfaltamento vai trazer reflexos para todo o Alto Uruguai. Eu venho falando nisso e vou repetir porque realmente é uma quebra quase de paradigma o que está acontecendo ali. Porque é uma obra de grande valor, não é uma obra pequena. São mais de 16 milhões de reais. Provavelmente deve passar esse valor até o final da obra, enfim, em torno disso. E basta ver o que tanto o Estado quanto a União estão fazendo, que é cortando todo e qualquer tipo de investimento em áreas mais prioritárias. Se pegar, por exemplo, Rio de Janeiro, tem gente morrendo na porta dos hospitais. Enquanto que aqui a situação é um pouco diferente. É diferente. E nós, os municípios da região, estão conseguindo, com o pouco recurso que tem, com o escasso recurso que vem para os municípios, ainda fazer investimentos desse porte. Então, realmente, é uma ação, sem dúvida, que vai ter muitos desdobramentos para a economia de Aratiba e para a economia do Alto Uruguai. Quando se fala em logística, quer dizer, a logística é a base, sem dúvida, do crescimento econômico. E esse é um dos grandes problemas que o país tem, infraestrutura. Tanto na questão do saneamento, enfim, estradas, é de escoar a sua produção. Então, vai ter reflexo, vai ter o produtor lá, naquele trecho, que vai dinamizar e vai poder entregar o seu produto com mais qualidade. Vai abrir novos mercados. Então, são uma série de efeitos e uma série de acontecimentos que se desenrolam em função de uma obra como essa. E que tem que ser dito, enfim, tem que ser exaltado, eu diria até, porque é uma iniciativa, como já disse, muito arrojada do governo de Aratiba e daquela comunidade que abraçou e também da Câmara de Vereadores, que abraçou, enfim, e que deu suporte para que isso aconteça. Então, amanhã será feita a assinatura do início das obras. Enfim, vamos acompanhar para ver o desenrolar desse projeto aí. É isso aí. Muito bem, gente, voltamos. Vamos falar de esporte para você que está ligado com a gente. Vamos falar do Galo, que venceu ontem e se tornou campeão da Liga Gaúcha. Vamos ver os gols antes? Te liga. Atlântico e Atlético Guarani de Espumoso fizeram pela primeira vez a final do estadual de futsal. No jogo de ida, 3x3 na casa do índio. Por isso, a decisão ficou para Erechim. Com o ginásio do Caldeirão lotado, o Galo demorou apenas 30 segundos de bola rolando para levar perigo ao gol do Espumoso e mostrar porque teve a melhor campanha na primeira fase. Com os donos da casa praticamente soberanos, o índio demorou 4 minutos para fazer um primeiro chute a gol. Mas o time de Erechim seguiu espremendo o Espumoso, que não conseguia passar da metade da quadra. Pressão que gerou o resultado, quando Barbosinha, eleito o melhor fixo da competição, chutou aos 14 minutos para abrir o placar. Após o gol, o Guarani até tentou, mas o Atlântico seguiu pressionando. E com o apoio de sua torcida verde e vermelha, que nesta partida ganhou mais duas cores, o verde e amarelo do Ipiranga de Erechim, chegou ao seu segundo gol com o Alan aos 5 minutos. Faltando apenas um minuto e meio para o fim, bola na área, cruzamento de Gessé e Deivão desviou para fazer contra. No segundo tempo, perdendo por 3 a 0, o Guarani foi para o tudo ou nada com o goleiro Linha logo aos 4 minutos iniciais. O clima do jogo esquentou e Deivão, em uma disputa de bola com o Lucas, acabou expulso. Mas o jogo ainda tinha mais emoções e Lucas aproveitou a sobra de bola para fechar o placar e garantir o título. 4 a 0 Atlântico. Fim de jogo aqui no Caldeirão do Galo, em Erechim. E o Atlântico confirma o seu favoritismo dentro de casa e também a melhor campanha na primeira fase da Liga Gaúcha, levando mais um título do estadual. Título esse que tem um nome segundo a torcida, o treinador Giba. O vacionado pela torcida, o treinador que conquistou o seu segundo título em 2019 com a camisa do Atlântico, levou um banho no meio da quadra. Pelo trabalho, pelo reconhecimento do trabalho, por tudo aquilo que a gente faz durante uma temporada toda, a gente procura chegar nesse momento dessa forma. Não tem uma realização maior do que chegar com a torcida gritando o teu nome, gritando o nome dos jogadores. Mas isso tudo eu sou grato por essa equipe que foi montada, por todo o respaldo que a direção deu para que a gente fizesse um grande trabalho. Então no ano de 2019 a gente fica muito feliz com tudo que foi feito. De quatro competições ganhamos duas, Taça Brasil e a Liga Gaúcha, onde num primeiro momento muitos não acreditavam ou diziam que era uma equipe que não ia disputar nada. E conseguimos dois títulos, que veio coroar o grande trabalho que a gente vem fazendo, vem num processo de reformulação e era importante. A gente sabia que esses títulos viriam para coroar um grande trabalho que foi feito por todos nós. Este foi o primeiro título do Atlântico na Liga Gaúcha de Futsal. A competição é organizada desde 2017, por equipes que decidiram sair da Federação Gaúcha de Futsal. Neste ano foram 12 na principal categoria. Portanto, os títulos vencidos em 2011, 2014 e 2016 pelo Galo não valem para essa competição, e sim para a Série Ouro. Em 2017, a Sueva conquistou o título da Liga. Em 2018, foi a vez da CBF. Mais um motivo para os torcedores e jogadores comemorarem e levantarem o troféu em 2019. Estou muito feliz por ter sido recebido muito bem, fui muito bem recebido. Eu que cheguei na metade do ano, como falei, peguei o bonde andando. Mas só tenho a agradecer a esse grupo de atletas que me receberam muito bem. Estou muito feliz. Enquanto hoje é o jogo, muito feliz pelo gol. Acho que a gente fez um bom jogo, a gente conseguiu editar o ritmo do início ao fim. E a gente sabia que com essa concentração a gente conseguiria o título. Então, a equipe hoje está de parabéns. Eu acho que é uma grande conquista, eu acho que veio para coroar o nosso ano. A gente teve um ano muito bom, um ano desgastante, mas a gente lutou e brigou para chegar nesse momento especial, que é estar na final, trazer as sinais para casa. Eu acho que a gente foi coroado com esse grande momento, com esse grande título. Eu acho que agora é só comemorar e oferecer esse título à comunidade que nos apoiou o ano inteiro. Legal, né? Bacana demais. Está aí, parabéns ao Atlântico, venceu a Liga Gaúcha de Futsal 2019. Pela primeira vez venceu a Liga Gaúcha, né? Liga Gaúcha que foi inaugurada lá em 2017, primeira campeã Soeva, segunda em 2018 a CBF e agora o Atlântico em 2019. O Galo, que já foi campeão estadual de futsal outras três vezes e agora tem o seu quarto título de estadual de futsal, mas o primeiro na Liga Gaúcha. Muito legal, parabéns aos jogadores. O Atlântico agora sai de férias, mas já ali em janeiro está de volta. Na página 24 ainda, futebol feminino, gurias gremistas e coloradas conhecem a trajetória no Brasileirão e amigos gremistas, eleição elege nova diretoria. Esses e outros destaques estão lá em jornalbondia.com.br barra esportes. Agora a gente vai falar que o governador Eduardo Leite homenageou atletas gaúchos no Palácio Piratini. Te liga. Atletas de várias modalidades. Meu nome é Thalic, eu sou do tênis de mesa e eu sou do Sapiranga. Meu nome é Laura, eu sou de Gravataí e eu ludo judô. Eu sou o Lucas, eu sou do vôlei e sou de São Leopoldo. Que representaram o estado em três competições importantes. Os Jogos Universitários, os Jogos Escolares da Juventude e as Paralimpíadas Escolares. O resultado, 130 medalhas conquistadas. Em momentos como esse, assim, de homenagem, de confraternização, ver os outros, até aqueles que não foram medalhistas, que estão presentes, acabam observando, no ano que vem eu quero estar lá. E isso serve de motivação e também buscando o rendimento, porque hoje eles são o presente e serão o futuro do esporte gaúcho. A Larissa tem 15 anos e é da natação. Em outubro, nós conversamos durante o Paracercs, aqui em Porto Alegre. Qual é a expectativa para esse tipo de competição, assim? Bom, eu estou querendo baixar, né, meu tempo, estabelecer novas marcas e muito forte para as Paralimpíadas Escolares. Então, Larissa, tu foste para as Paralimpíadas Escolares lá em São Paulo e como é que foi lá? Foi muito bom, representei muito bem o meu estado, falei que, né, gostaria de representar e deixar um legado muito bonito lá e representei muito bem. Quantas medalhas estão todas aqui, né? Sim, estão todas aqui. Eu trouxe seis medalhas, cinco provas individuais, conquistei o ouro e um revezamento, que foi a prata. A Larissa, que é do município de Ipê, foi escolhida para falar em nome dos atletas homenageados. Na cerimônia no Palácio Piratini, também foi empoçado o Conselho Estadual do Esporte. E vocês são os bons exemplos que nós queremos que milhares de jovens no nosso estado possam ter como um sonho para o seu futuro, se espelhando naquilo que vocês aqui hoje representam. Muito bem, legal demais essa matéria. Agora está chegando para você a previsão do tempo. Veja como fica o clima no dia de hoje. A passagem de uma frente fria pela costa do estado do Paraná vai provocar bastante instabilidade nesta sexta-feira. O dia será encoberto com chuva a qualquer hora, desde Curitiba até o Vale do Itajaí. Nesses locais não se descarta a possibilidade de chuva com moderada forte intensidade, mas que deve ocorrer de forma extremamente localizada. As pancadas de chuva acontecem entre a tarde e a noite, em grande parte das outras áreas do interior paranaense, com exceção da região de Foz do Iguaçu. O tempo também fica firme em praticamente todas as outras áreas da região sul, mas o avanço desse sistema vai deixar bastante nebulosidade em todo o leste do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre e também na região de Florianópolis, que terão alívio no calorão e não há expectativa de chuva sobre esses locais. A temperatura mínima prevista em Porto Alegre é de 19, a máxima, olha só, não passa dos 20 aos 5 graus. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 26 graus. E no quadro Bom Dia Entrevista de hoje, nós vamos rever a entrevista com o prefeito Guilherme Eugênio Granzotto, de Aratiba. Ele fala sobre o início das obras da RS-420. A assinatura acontece logo mais às 3 da tarde, lá no interior do município, que vai dar início a essas obras. Te liga. O Bom Dia Entrevista de hoje trata de uma das obras mais aguardadas pela região do Alto Uruguai Gaúcho, o asfaltamento da RS-420, a ligação entre os municípios de Aratiba e Itá, Santa Catarina. Hoje, um trecho ainda de chão. Bom, esta obra tem a assinatura dela nesta sexta-feira. E para falar um pouco mais sobre isso, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia, o prefeito de Aratiba, Guilherme Granzotto. Prefeito, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, boa noite. Acho que é sempre um prazer a gente conversar aqui sobre uma obra tão importante, com certeza a maior obra de Aratiba, e que com certeza vai nos trazer muitas alegrias, muito desenvolvimento, não só para Aratiba, para a nossa região. Sempre digo, Erechim, que está mais preparado hoje, ganha já no início. E Aratiba se preparando, então, um pouquinho mais para frente, mas vamos ter ali um grande desenvolvimento no turismo, em outras atividades também, com essa grande obra, que é um corredor de desenvolvimento. É, eu falava aqui na abertura exatamente isso, da importância dessa obra que vai ligar as regiões do Alto Uruguai Gaúcho e Catarinense ainda mais. E amanhã, nesta sexta-feira, nós vamos ter aí a assinatura do contrato, né? Como é que vai funcionar? Na verdade, o contrato já está ensinado a assinatura do início das obras, né? Isso, a ordem de serviço. Como é que vai funcionar essa celebração, mãe? Isso, a gente vai fazer um ato, a gente convida a todos, né? Lá no Lajado Ouro, é uma comunidade que fica entre meio ali, fica a 10 quilômetros do município de Aratiba, uma comunidade onde a RES 420 passa, né? Então, ali vai ser um ato onde a gente vai dar a ordem de serviço para que a empresa comece a executar essa obra, né? E aí, a partir daí, então, os trabalhos se iniciam. A gente, como é o fim do ano, vai ter um pequeno atrapalho, porque na idade, essa empresa tira férias coletivas dia 20 e volta dia 7. Então, até o dia 20 tem a obra, depois eles dão uma pausa para as férias coletivas e aí dia 7, sim, retomam aí em definitivo. O senhor já conseguiu conversar com os engenheiros da construtora, já dá para dizer, assim, uma previsão de em quanto tempo eles querem entregar essa obra? Sim, nós temos aí um cronograma de 12 meses, tá? Então, esse é o que o município se preparou para concluir a obra. Então, eles, segundo a empresa, eles nos dizem que tem, conforme o tempo, tem também como terminar antes desse prazo, mas o prazo oficial, vamos dizer assim, correndo, transcorrendo normalmente o tempo é 12 meses. Olha, esta obra, ela é de suma importância, porque o município da Aratiba é um dos pioneiros a assumir para si uma responsabilidade do Dyer. Isso acontece através de um pacto federal, de um pacto lá do município. Como é que está o andamento desse pacto? Como é que o município está trabalhando para que esta obra fosse concretizada e saísse do papel? Sim, a gente tem lá, a gente conseguiu consertar o ICMS, que foi um dos motivos que a gente veio aqui conversar, né? A gente vai melhorar a receita a partir do ano que vem, já em quase 3 milhões. A partir de 2021, mais de 5 milhões. Então, esses recursos adicionais aí, então, a gente fez um financiamento de 10 milhões. Isso vai garantir o andar dessa obra e os outros 6 milhões e 400. Então, o município vai ter que colocar uma parte por emendas de deputados, né? E no restante é o município. A gente quer salientar que essa obra é de suma importante para a região, né? Porque ela dialoga com o Oeste Catarinense, que é uma região pungente, que nem o nosso Alto Uruguai Gaúcho, né? A gente dobra o número de pessoas que você vai ter contato. Obviamente, a Aratiba está no meio disso, né? Está numa posição estratégica, onde a gente também teve, vamos dizer assim, a iniciativa de fazer um cercamento eletrônico. A gente sabe que o nosso povo, muitas vezes, um povo pacato, ele teme um pouco essa obra pelo fato de aumentar a violência, mas a gente teve o cuidado de fazer um cercamento. Hoje, ninguém entra e ninguém sai de Aratiba sem ser visto, né? Isso está lá na Brigada Militar. Já tem um projeto para esse avançar, para vir em Erechim. E, mais adiante, a Porto Alegre, onde que será monitorado 24 horas todas as entradas e saídas do município. Então, a gente também teve esse cuidado. Então, a Aratiba começa a nascer o turismo. Com essas condições, a gente tem um projeto muito grande de um hotel que também está se viabilizando, o Aquamarine, um condomínio fechado também, que é o pessoal aqui de Erechim. E a gente quer dizer que essa obra não vai simplesmente dizer assim, bom, agora a Aratiba fez o asfalto, está tudo pronto. Não, agora nós vamos cada vez mais ter que trabalhar, botar a mão na massa, divulgar a região, dizer para as pessoas visitarem. Com muita humildade, a Aratiba se coloca à disposição das pessoas. A gente tem uma área lá da igrejinha, que são quase 4 hectares. A gente já está montando um edital. Se as pessoas têm interesse, o município já recebe e escuta e conversa. E pessoas que queiram montar algum tipo de empreendimento, é lá na igrejinha, um local bonito, são quase 4 hectares. Lá pode ser feito um hotel, lá pode ser feito um estilo, 3 arroios, umas cabanas, um águas termais. Então o município já tem um projeto para aquela área também. Então agora o município, depois dessa coragem de entender que a Aratiba precisa dessa obra, a região precisa dessa obra, agora temos que aumentar o nosso volume de trabalho, porque agora temos que chamar as pessoas, dizer que a Aratiba espera as pessoas de braços abertos, que a gente quer que as pessoas venham investir em Aratiba. A Aratiba tem condições, tem internet, agora tem o acesso. A gente tem interesse que as pessoas venham para o nosso município, porque a gente precisa muito que as pessoas venham ao município de Aratiba. Bom, o senhor falava muito a importância dessa questão do turismo e da acessibilidade do município de Aratiba para o ano que vem, com essa chegada desta obra. O senhor acredita também, como é que vai ser mantido esse asfalto? Agora foi feito um documento, o Dair passou, é o município que vai cuidar dessa estrada? Não, a gente tem uma cooperação técnica, então a gente assinou um contrato de cooperação técnica com o Dair, o Dair nos autorizou a fazer a obra, o Dair inclusive vai fiscalizar a obra, porque depois de terminar a obra o Dair recebe de volta essa estrada e mantém. Então o município obviamente consegue com muito esforço fazer essa obra, mas a manutenção sim, ela volta depois para o Estado e o Estado tem que manter essa obra. Bom, prefeito, para nós já chegamos ao final dessa entrevista falando sobre a RS420, eu queria que o senhor fizesse um convite especial. Então a comunidade da região, principalmente a comunidade de Aratiba, que sempre nos acompanha aqui, para que participe desse momento histórico aí, que é a assinatura do início das obras lá da RS420. Com certeza, a gente quer convidar o pessoal para esse ato importante para o município de Aratiba, dizer que muitas pessoas colaboraram, muitas pessoas ajudaram, e só a gente consegue concretizar porque muitas pessoas tiveram interesse, inclusive de Santa Catarina e da região, entenderam que essa obra é importante, e a gente quer aqui então dizer para a região que a gente está aberto Aratiba para as pessoas que queiram investir lá em Aratiba, que quiseram produzir, fazer alguma coisa em Aratiba, a questão do turismo, dos orgânicos, então a gente sempre deixa o nosso município à disposição, que agora também temos que mudar um pouco, né? A gente diz assim, tudo que nos leva até aqui não quer dizer que seja daqui para frente é a mesma condução que nos leva, né? Então agora a gente tem que começar a pensar em turismo em Aratiba, que é um outro tipo de experiência que temos que começar a amadurecer em Aratiba e aprender, e com certeza o nosso povo sabe muito bem mudar essas características e evoluir. Prefeito, obrigado pela sua entrevista, volte outras vezes, é sempre muito bom recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Tá legal, boa noite. Muito bem, e o nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode ver esses e outros programas no site www.tvbondia.com Olha, um ótimo fim de semana para você, tudo de bom, e eu te espero na segunda-feira com mais notícias. Valeu galera, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho